CBM Campo Grande, oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC, Unimed Campo Grande, cuidar de você, esse é o plano. Nós estamos recebendo nos estúdios da CBN o procurador da Fazenda Nacional, doutor Flávio Garcia Cabral, que vai lançar amanhã aqui na capital, lá no Tribunal de Contas, o livro Conteúdo Jurídico da Eficiência Administrativa. O livro é publicado pela editora Fórum, o lançamento vai acontecer às 18 horas e 30 minutos. Eu quero agradecer, doutor, a gentileza de aceitar o convite e falar com a CBN. Bom dia. Bom dia, Otávio Neto. Bom dia aos ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco dessa obra que eu estou lançando com vocês. Essa obra, o Conteúdo Jurídico da Eficiência Administrativa. Eu quero começar perguntando para o senhor o que é eficiência administrativa, se o seu livro trata sobre isso, qual é a linha técnica que o senhor impôs nessa obra? Perfeito. A preocupação aqui desse livro era justamente tentar dar um conceito de eficiência administrativa, que é uma determinação lá da nossa Constituição para a administração pública, mas é um termo tão aberto que, na prática, acabou acarretando que sejam órgãos de controle, seja o próprio gestor, deixasse de lado. E é algo, querendo ou não, que é a grande crítica. A gente reclama muito. O serviço público é ineficiente, os órgãos públicos são ineficientes. Mas, para eu falar isso, eu preciso saber o que é eficiência administrativa. Ou o que é a ineficiência também. Exatamente. A gente sabe só as duas faces. Exato. A gente, sabendo o que é eficiência, a gente começa a analisar, peraí, essa conduta é ineficiente. Então, o que eu busquei ao longo de toda a obra, com base em muita pesquisa, em muita análise de casos e tudo mais, foi tentar chegar num conceito que desse um mínimo de objetividade para o gestor público, para o órgão de controle, e identificar, opa, essa conduta foi eficiente, essa conduta foi ineficiente, e as consequências que isso traz para a população, para a sociedade e no mundo do direito. Gera uma nulidade, gera uma punição, enfim, foi mais ou menos essa linha que eu busquei abordar nesse meu livro, tentando trazer um conceito minimamente objetivo para a eficiência no direito brasileiro. Eu tenho escutado bastante de que, quando alguém se candidata a um cargo de gestão pública, ou consegue vencer uma eleição, por exemplo, é a parte mais fácil. A mais difícil é realmente fazer uma gestão com eficiência, é isso mesmo. Perfeito. Às vezes a pessoa preocupa muito em entrar, em entrar, em instalar, mas depois que ela entra é que começa o verdadeiro desafio. A gestão pública no Brasil não é nada fácil, temos órgãos, primeiro, de dimensões totalmente diferentes, temos municípios, por exemplo, do interior, que às vezes não tem internet para funcionar, temos órgãos com total falta de estrutura. Então, o gestor público, ele realmente tem que conseguir buscar uma eficiência, apesar de todos os obstáculos. Às vezes falta de material físico, falta de pessoal, falta às vezes de conhecimento, e ele não pode falhar, porque ele não está lá falando em nome próprio. Lá não é uma empresa particular dele, ele está falando em nome da sociedade. Ele realmente não pode falhar, então é um desafio tremendo. Todo e qualquer gestor público não é uma atividade fácil. Diante de tudo isso, eu também ouço falar, ou ouço dizer, que tem muitos homens, muitos quase agentes públicos, muitos homens que estão desistindo, inclusive, de entrar para a vida pública, porque hoje os órgãos de controle exigem que haja eficiência. E hoje os riscos para um empresário, para alguém que construiu um patrimônio, se ele for ineficiente em uma gestão pública, ele também se compromete bastante. Então, é preciso que as pessoas que estão interessadas em entrar para a política compreendam isso. Perfeito. Hoje em dia já tem se trabalhado, inclusive, um conceito, o professor Benjamin Zinler, que talvez foi um dos primeiros que mencionou, a ideia de administração pública do medo. O gestor público tem medo de inovar, ele tem medo de buscar novas questões, porque ele fala, eu vou receber uma multa do Tribunal de Contas, eu vou responder por uma ação de improbidade pelo Ministério Público. Ou você, ela vai ficar 10 anos com o problema. Vou ficar com processos às costas até não sei quanto. Então, realmente, é muito comum hoje em dia pessoas que são capacitadas, que têm oportunidade, que abrem mão, porque falam, não, eu não quero me envolver nisso. E é motivo para isso? Ou o senhor acha que não? Eu acho que hoje em dia, infelizmente, tem. Temos, não dá para generalizar, é claro, mas temos vários órgãos de controle que têm agido de maneira, talvez, desarrasoada, desmedida, às vezes sem critérios. O senhor fala sobre isso no livro? Fala um pouco, que é justamente, para mim, a preocupação que eu tenho da eficiência administrativa dar um conceito é justamente dessa maior segurança. A partir do momento que o órgão de controle entende o que é eficiência e consegue falar, ó, aqui foi ineficiente, então você merece a punição, mas com critérios objetivos, sem uma subjetividade completa, isso faz com que o gestor se sinta também mais seguro e fale, opa, eu me comportei dessa maneira, eu sei que eu fui eficiente ou não fui eficiente, conforme tais critérios, é justamente auxiliar os dois lados aqui. Mas esse é um problema, hoje em dia, muito frequente mesmo. As pessoas estão fugindo de funções de direção, funções de chefia, de mando, com medo, e não é porque são mal intencionadas. Temos, claro, maus gestores que agem com fraude, temos, mas a regra são gestores que querem o melhor, mas às vezes ficam de mãos atadas, com medo, com receio do que pode acontecer. O que é que o senhor espera que a sua obra possa chegar? Qual é o seu objetivo com esse livro? A quem o senhor pretende impactar? E o senhor acredita que, depois de cinco anos, o senhor levou cinco anos pesquisando, estava me dizendo aqui, geralmente o gestor do nosso país, o gestor aqui do nosso estado, ele tem uma preocupação, ou a sua equipe tem uma preocupação em buscar uma cartilha como essa? Porque acaba sendo uma cartilha importante. O senhor espera que haja uma preocupação maior em qualificação, buscando, por exemplo, obras como a sua? Perfeito. O objetivo da obra, claro, é um público muito variado. Desde o aluno da graduação de direito, que está tentando entender eficiência, seja para quem está no dia a dia. O magistrado, o promotor, o conselheiro do Tribunal de Contas, o advogado público. O que eu procuro nessa obra é justamente tentar dar um pouquinho de segurança para quem atua. Um pouquinho de segurança de saber que existe uma base para ela fazer aquela análise e, ao mesmo tempo, dar uma certa marra para ele não achar que ele pode decidir que é eficiente ou ineficiente do jeito que ele quiser. Ele fala, opa, a Constituição não me permite isso. Tem aqui a base. Eu posso dar como exemplo, que eu tenho a vivência da Procuradoria da Fazenda Nacional aqui em Mato Grosso do Sul, a gente até conversou um pouco antes, que tem sido um órgão que, nos últimos anos, tem buscado justamente uma gestão de resultado, uma gestão buscando escolher as melhores medidas com os menores custos possíveis, que é uma ideia que já generaliza um pouco de eficiência, e tem trazido ótimos resultados. A gente tem tido uma atuação com menos gastos e mais resultados. Eu acho que se o gestor começar a pesquisar, o gestor começar a ir atrás, começar talvez não só a minha obra, minha obra também, mas várias obras que tratam disso, começar a se alinhar um pouco mais, eu acho que a gestão pública só tem a ganhar. E a gente sabe também que os órgãos de controle, eles não estão aí só para controlar, também são órgãos apoiadores, esclarecedores, oferecem uma série de treinamento, ajuda, capacitação. O problema é, são os gestores se interessarem por isso, né? Perfeito. É um outro problema, é cultural, né? Exato. Essa é uma ideia que tanto o gestor tem que saber como alguns órgãos de controle. A gente tem que parar, sair daquela mentalidade que o órgão de controle é só punitivo. é muito mais vantajoso, enriquece muito mais um órgão de controle que às vezes faz só uma advertência, uma recomendação, faz certas falas, treinamentos de caráter pedagógico, do que o órgão que só aplica a multa sem explicar por quê. É muito melhor às vezes não aplicar uma multa, mas explicar o que está errado para que o problema não se repita, do que ficar aplicando multa que ano que vem vai ter o mesmo problema no outro, no outro, no outro, no outro. Ou seja, o objetivo em si do órgão de controle não está sendo cumprido. Então, a gente tem vários órgãos de controle que têm essa visão, oferecem treinamentos, cursos de capacitação, encontros, congressos, mas também depende exatamente do gestor se interessar, do gestor ir atrás e mais. Ir lá aprender, voltar para a sua unidade e aplicar. De nada adianta ir lá e falar, legal, mas eu não aplico. Isso é parte do caminho para se tornar eficiente? Sem sombra de dúvidas. Treinamento, especialização, troca de informações, é um caminho que... um pressuposto básico para a gente ir atrás de uma administração pública eficiente. Esse caminho está no seu livro também. De certa maneira, eu demonstro isso aí também na obra. É amanhã às 18 horas e 30 minutos, lá no Tribunal de Contas aqui de Mato Grosso do Sul, o procurador da Fazenda Nacional falando aqui com a CBN, doutor Flávio Garcia Cabral, lançando a segunda obra dele. A primeira obra, qual foi, doutor? Foi justamente sobre o Tribunal de Contas. É o Tribunal de Contas da União na Constituição Federal de 1988. Faço toda uma análise de mais de 20 anos de como o TCU tem atuado aqui no Brasil. O livro, o conteúdo jurídico da eficiência administrativa vai estar disponível nas livrarias aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Exatamente. Como é vendido pela Fórum, está disponível no site da Fórum, dá para encomendar para qualquer lugar do Brasil, mas vai estar disponível aqui também num primeiro momento na livraria da OAB. mas em breve em todas as outras livrarias aqui em Campo Grande. Nós gostaríamos de agradecer a sua presença aqui na CBN e desejar que a obra realmente atinja o objetivo pelo qual o senhor dedicou tanto tempo para produzi-la. Eu que agradeço a oportunidade, Otávio, e espero que o livro possa realmente contribuir com os futuros leitores. Obrigado e convido a todos para o lançamento amanhã às 18h30. CBN Campo Grande Oferecimento Unigran Capital A única em Campo Grande com nota máxima no MEC Unimed Campo Grande Cuidar de você Esse é o plano Unimed Campo Grande Unimed Campo Grande Unimed Campo Grande